Música Gente querida e gente amiga da cidade do sertão, aceita de coração meu abraço e meu aperto de mão. Queira aceitar aí mais uma vez um Boa Tarde do Tião da Silva. Boa Tarde gente. Estamos chegando aqui mais uma vez para mais uma edição do programa especial de primeira pela Amaral TV para todo o Brasil. E agora vamos trazer aí na abertura do programa de hoje, essa cantora aí que é lá de São Carlos. Essa menininha canta pra caramba viu, e eu queria pedir até para vocês aí ó, que quiser contratar o show dela, é só ligar para o 0 operadora 16992001518 e fale com o Laércio que é o avô dela. E você vai contratar essa menina para cantar, para fazer o show na sua cidade, em qualquer lugar que vocês quiserem. Então vamos trazer aí para cantar bonito para vocês, é lá, Nicole Citron. A vida é tão bela. 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 Banho de sol, a minha riqueza vem da natureza. Banho de sol, olha e conta a beleza. Banho de sol, 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 olha e conta a beleza. Corra e olhe para o céu, o sol bem adiante vem te dar bom dia, obrigado só por me acordar, sou criança quero ver amanhecer. Banho de sol, 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 ban E faz tão bem, gosto de ouvir bem atenta Os passarinhos dão bom dia cantando Banho do sol, banho do sol Banho do sol, banho do sol Banho do sol, banho do sol Banho do sol, a minha riqueza vem da natureza Banho do sol, olha quanta beleza Banho do sol, a minha riqueza vem da natureza Banho do sol, olha quanta beleza Estamos de volta aqui com o especial de primeira para todo o Brasil Quero pedir desculpa aí que eu anunciei uma cantora aí Mas deu um probleminha aí no clipe dela E aí saiu outra aí na frente que é a Gabi Andrade lá de Dourados no Mato Grosso Então vamos tocar mais uma da Gabi Andrade aí né Oi? Ah tá Agora vamos trazer aqui a Stephanie Duarte para cantar para vocês aí também Stephanie Duarte que é apresentadora de TV lá de Assunção no Paraguai Que em breve também ela vai estar aqui no programa ao vivo para cantar para vocês e falar um pouquinho do seu trabalho né Então vamos trazer aí Gabi Andrade, ou melhor Stephanie Duarte, a apresentadora do programa Duarte Show Toda produzida perfeitinha no Photoshop Me realizo e abalo por inteira no hashtag Passo o dia pensando nisso Na escola, no shopping, na rua e na balada Num clique surto por inteira no Instagram Causando tudo como eu sofri Quem curte e dança aí Quem curte dança aí Sol bem, milagre, Instagram Pegada, selfie, milhões de curtições Uou, 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 na palma da mão Com o Stephanie e sua turma Clica, clica no Instagram Vamos alacra, geral, uou, 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 u Produzida perfeitinha no photoshop Minha liso e abalo por inteira no hashtag Basta o dia pensando nisso Na escola, no shopping, na rua e na balada Num clique, surto por inteira no instagram Causando do começo ao fim Quem curte dançar e somene na instagram É cada selfie, milhões de curtições Oh oh oh, oh oh oh, na palma da mão Com o Estefano e sua turma Clica, clica no instagram Vamos alacrar geral Oh 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 oh, oh 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 Sou menina instagram Curti nas redes sociais, meu amor Oh 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 Na palma da mão Com o Estefano e sua turma Clica, clica no instagram Vamos alacrar geral Oh 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 oh, oh oh Sou menina instagram Curti nas redes sociais, meu amor Oh 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 oh, oh oh É o programa especial de primeira aqui, de volta aqui pela sua Amaral TV ao vivo para todo o Brasil E agora eu quero trazer aí Ele, irmão Mauro Clemente Vamos aplaudir aí Vamos receber ele com alegria, com incentivo Aquele plá E aí, tudo bom Mauro? Tudo bom, graças a Deus É um prazer estar aqui na TV Amaral Em nome de Jesus É isso aí rapaz E você está com um CD aí Veio para divulgar o seu trabalho, né? Exatamente Deus me deu essa honra Esse prazer de estar fazendo esse trabalho aí E tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo É o seu primeiro trabalho? É o meu primeiro trabalho Em nome de Jesus Tem composições minhas aí também E alguns colegas Certo E você já... Há muito tempo que você canta? Sim, eu já estou há 15 anos na igreja, né? E eu participo, abro culto na igreja E sou do grupo de louvor E eu venho sempre cantando E Deus me deu essa oportunidade Essa bênção De eu estar gravando o meu primeiro CD E é para a honra e glória dele Em nome de Jesus É isso aí Você é natural aqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou de Delmiro Gouveia, Alagoas Eu vim aqui para São Paulo em 89 89 Em 89 eu vim para aqui, para São Paulo E aqui permaneço até hoje Você já tinha família lá? Ou construiu a família aqui em São Paulo mesmo? Na verdade a minha família é toda Toda de lá de Delmiro Gouveia, né? A minha esposa tem quatro filhos Certo E ela é também de lá Nós somos todos de lá de Delmiro E é casado há quanto tempo já? É... Por incrível que pareça E é para a honra e glória do Senhor O mês que vem Eu vou fazer 40 anos de casado 40 anos de casado 40 anos eu casei muito cedo A minha esposa tinha 15 anos Eu tinha 16 Mas foi tudo um propósito de Deus Que nós vivemos juntos até hoje E em nome de Jesus É como diz aquela palavra Até que a morte os separe Em nome do Senhor É isso aí Amém, né? Glória a Deus Isso aí Então vamos cantar aí A primeira música é a Gratidão, né? Essa música Gratidão é de Mário Costa, meu filho Certo Ele fez a música e me deu de presente E a honra é do Senhor É isso aí Pode cantar então Glória a Deus Quero agradecer ao meu Senhor Por tudo que tem feito Em minha vida por amor Eu quero agradecer Com meu louvor de adoração Senhor, estou louvando de coração Sei que está comigo em todo lugar Ele está comigo em todo lugar Guiando os meus passos Pra nunca me desfiar E quando caio fraco Às vezes sem direção É Ele quem me ergue Com Suas mãos Te agradeço por todas as coisas Que o Senhor me concedeu Te agradeço por minha família E no mão do Senhor envolvido Te agradeço por todas as bênçãos Que o Senhor realizou Te agradeço por minha vida Meu Salvador Te agradeço por todas as bênçãos Te agradeço por todas as bênçãos Que o Senhor me concedeu Te agradeço por minha família E no mão do Senhor envolvido Te agradeço por todas as bênçãos Que o Senhor realizou Te agradeço por minha vida Meu Salvador Quero agradecer ao meu Senhor Por tudo que tem feito em minha vida Por amor Eu quero agradecer ao meu louvor Estou de adoração Senhor estou louvando De coração Vem que está comigo em todo lugar Vem que está comigo em todo lugar E é um dos meus passos Pra nunca me desviar E quando caio fraco Às vezes sem direção É Ele que me ergue com Suas mãos Te agradeço Te agradeço por todas as bênçãos Te agradeço por todas as bênçãos Que o Senhor me concedeu Te agradeço por minha família E no mão do Senhor envolvido Te agradeço por todas as bênçãos Que o Senhor realizou Te agradeço por minha vida Meu Salvador Te agradeço por todas as bênçãos Te agradeço por todas as bênçãos Que o Senhor me concedeu Te agradeço por minha família E no mão do Senhor envolvido Te agradeço por todas as bênçãos Que o Senhor realizou Te agradeço por minha vida Meu Salvador É isso aí, o irmão Mauro cantou bonito pra vocês aí Essa linda música, uma letra muito bonita, viu? Seu filho, eu acho que estava pensando em Deus Na hora que ele compôs essa música, não é verdade? Exatamente E ele é evangélico também Nós temos, a minha família É praticamente todo mundo evangélico E servir a Deus não tem coisa melhor É muito gratificante Porque sem Deus nós não somos nada É verdade Sem Deus nós não somos nada mesmo, viu? E você tem Quer fazer alguma oração também? Pode fazer, fica à vontade Não, eu só quero agradecer a Deus Por essa oportunidade De estar aqui no seu programa Agradecer também A TV Amaral, né? Por ter abrido esse espaço, né? E que Deus venha sempre abençoar cada vez mais Essa casa em nome de Jesus É isso aí, obrigado E pode cantar mais uma música Agora vem a Louvai ao Senhor, né? É, esse Louvai ao Senhor É uma composição minha Que Deus me deu a letra E eu escrevi E como eu falo E não me canso de falar Tudo isso é pra honra e glória dEle É verdade Há quanto tempo você escreveu essa letra? É, essa letra já tá mais ou menos Aí uns É, oito meses mais ou menos Que ela já tava escrita E aí surgiu a oportunidade De eu gravar E Deus foi enviando as pessoas certas As pessoas corretas É, que Trabalharam nesse CD O irmão Sérgio E outras pessoas Então Deus preparou tudo certinho E foi na hora certa Na hora exata E pra honra e glória dEle É isso aí Então Vamos lá aí Louvar ao Senhor Eu te louvarei Senhor, eu te louvarei Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o lugar Louvarei 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 Louvai ao Senhor, todas nações Louvai ao Senhor, ó todos os povos Louvai ao Senhor Senhor, eu te louvarei Te louvarei Em todo o tempo Em todo lugar Em todo lugar Senhor, eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Em todo o tempo Em todo lugar Por isso eu nasci Só pra te adorar Por isso eu nasci Só pra te adorar Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Todas nações Louvai ao Senhor Ó todos os povos Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Todas nações Todas nações Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Fala o telefone de show O telefone para contato Quem quiser Está aqui 95423 9791 95423 9791 Fala diretamente comigo Beleza Vamos cantar mais uma? Pois não Agora vem o digno de orar Não, é digno de honra Ah, digno de honra Essa aí também é uma composição minha Para a honra e glória do Senhor Jesus Isso aí Vamos cantar então, Mésio Essa aí Tu és para mim O ar que eu respiro Viver sem ti Senhor Eu não consigo Enquanto não, é digno de honra Digo 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 Rindo aos teus pés, Senhor Quero ousar de todo o meu coração Quero estar sempre em contato Que tu te honra, que tu te louvou Rindo aos teus pés, Senhor Que tu te honra, que tu te louvou Rindo aos teus pés, Senhor A te amei, eu cantarei uma linda canção Meu Deus e meu rei, eu te entrego em meu coração A minha oração eu tenho posto em teu altar Mostra-me, Senhor, o caminho que eu devo andar Que tu te honra, que tu te louvou Rindo aos teus pés, Senhor Que tu te honra, que tu te louvou Rindo aos teus pés, Senhor Rindo aos teus pés, Senhor Rindo aos teus pés, Senhor Estamos de volta aqui com o programa especial de primeira Para todo o Brasil aqui pela sua Amaral TV Aí, isso aí foi o irmão Mauro cantou pra vocês aí Você aguarda um pouquinho aqui que daqui a pouco você volta de novo, tá bom? Tá bom E agora vamos trazer aí pra cantar pra vocês aí Eles lá de Assis, aquelas duas crianças que cantam pra caramba Canta aí, encanta o nosso Brasil Vamos trazer aí pra cantar bonito demais pra vocês Amanda e Vinícius Alô galera, nós somos a dupla Amanda e Vinícius Vamos cantar o grande clássico de Bruno Marrone Choram as Rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as Rosas Chora minha alma Como passaram dias as machucadas Lágrimas que meus sonhos se procuram Choram a minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas que falas da alma Lágrimas que duram a tua linguagem 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 Choram as Rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E em outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Lágrimas que duram a tua linguagem 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 Choram as Rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E em outras coisas Eu choro por ti Eu choro por ti Valeu galera! Obrigado! Compartilhe se você está no Youtube Inscreva o nosso canal Ative o sininho Valeu! Obrigado! Beijo! Valeu Amanda e Vinícius Vocês cantaram muito bem E vamos trazer mais uma vez O irmão Mauro Para cantar mais um número Para vocês O nome da música é Tudo em mim mudou Com o irmão Mauro Beleza! Eu quero aproveitar E mandar um abração Para todo o pessoal bacana Que estão assistindo O nosso programa É... A pessoa lá da Copersica Todos os funcionários da Copersica Onde eu trabalho lá Estão assistindo a nossa programação E... É isso aí, né? É o programa especial de primeira Aqui ao vivo Para todo o Brasil Pela sua Amaral TV Eu quero mandar um abração também Para o pessoal lá da Gráfica Bela Artes Lá em Jundiaí também É... A Bela Arte a partir da semana que vem Vai estar... Colaborando aqui com o programa Vai estar patrocinando o nosso programa aqui O programa especial de primeira Um abração para todos vocês aí Já está no ponto aí, vovô? Então vamos trazer aí o irmão Mauro Mais uma vez Para cantar mais uma música para vocês Tudo em mim mudou A Bela Arte a partir da semana que vem Senhor, a minha vida hoje está tão diferente Ela mudou demais Está completamente Hoje eu tenho paz Hoje eu tenho amor Depois que eu te conheci Ah, eu sou feliz A felicidade que eu tanto quis Vem ser o deserto Glória ao Senhor Meu lá é só felicidade Paz e alegria Te glorificar De noite e de dia Viajar o mundo cantando louvor Ao meu Senhor Ao meu Senhor Faz tão pouco tempo Tudo é diferente Tudo em mim mudou Em uma nova vida As minhas feridas Jesus já levou Faz tão pouco tempo Tudo é diferente Tudo em mim mudou Em uma nova vida As minhas feridas Jesus já levou Depois que eu te conheci Ah, eu sou feliz A felicidade que eu tanto quis Vem ser o deserto Glória ao Senhor Meu lá é só felicidade Paz e alegria Te glorificar De noite e de dia Viajar o mundo cantando louvor Ao meu Senhor Ao meu Senhor Ao meu Senhor Ao meu Senhor Faz tão pouco tempo Tudo é diferente Tudo em mim mudou Em uma nova vida As minhas feridas Jesus já levou Faz tão pouco tempo Tudo é diferente Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Em uma nova vida As minhas feridas Jesus já levou Deus já levou É isso aí, é o programa especial de primeira aqui pela sua Amaral TV para todo o Brasil Esse foi o cantor Irmão Mauro que cantou aqui para nós Obrigado pela presença Irmão Mauro Volte sempre quando você quiser, tá bom? Obrigado a você, eu agradeço em nome de Jesus Eu queria mandar um abraço e um beijo lá para minha esposa, né? Com meus filhos e para toda a galera lá da Igreja Internacional da Graça de Deus A qual eu congrego em nome de Jesus É isso aí, tá mandado, né? É isso aí, volta sempre o palco aqui do programa especial de primeira está aberto para você, viu? Amém, glória a Deus E agora vamos trazer aí a grande cantora Quero que vocês recebam com muita alegria, com incentivo, aquele play, aquela boa vontade Vamos receber aí, ela, Selma Souza Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Brasil Boa tarde, como é que você tá? Meu amigo, eu tô bem, graças a Deus Boa tarde, Amaral, que saudade, já tava com saudade, hein? Boa tarde vocês, esse irmão que canta lindamente Olha, tô aqui, até agora, viu? Sonhando com a música Muito lindo mesmo É isso aí E você, o que que tá fazendo da vida? Cantando muito? Cantando, compondo, né? Fazendo show, é, graças a Deus E compondo muito, agora eu tô compondo uma música para uma cantora mirim, né? Certo Que tem pedido muito, então estamos aí para cantar Quem é essa cantora? Por enquanto eu vou deixar quieto, viu? Não é quem eu tô pensando, porque eu tenho uma amiga minha também Não sei se você conhece Não, ela é de Suzano Ah, tá, então eu queria até aproveitar e mandar um abração Para a cantora Giovana Castro, lá em Cotia Giovana Castro, para quem não sabe Ela tem um irmão de, acho que tem uns 17 anos, que é cadeirante E ela se tornou cantora apenas para ajudar o irmão Que lindo E ela canta muito bem E já tem um CD, que faz tempo que ela gravou E ela tá precisando de música para gravar o próximo CD Olha aí, olha, eu componho, tá? Então, aí, ó Eu componho música infantil, adulta Eu componho até o Louvor Eu também componho, né? É isso aí Então, Giovana, precisar Vou deixar meu contato aqui com meu amigo Ele vai passar para você, tá ok? Eu compus uma música linda ontem Tem várias, tá? E você pode estar escolhendo E são músicas lindas para a criança cantar É isso aí Então, vamos cantar aí Qual música você vai cantar agora? Homem Danado Homem Danado Pacha 1 Autoria é composição minha Com a participação do grande maestro e produtor Ed Negro do EDN Music Certo Já tá no ponto aí, né, vovô? Simbora Oi? Já saiu aí Simbora, gente! Sucesso da Selva Sousa pra vocês Chora muito, viu? Porque é só paixão Oh, que homem danado Sabe fazer uma mulher ficar louca Começa me beijando os pés Até chegar na boca E não deixa louca de prazer Ai, que amor bonito Me faz chegar até o céu Eu infinito Você me deixa louca 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 O que o homem ganado Sabe fazer uma mulher ficar louca Começa me beijando os pés até chegar na boca Me deixa louca de prazer Ai, que amor bonito Me faz chegar até o céu E o infinito Você me deixa louca, você me deixa louca O seu olhar me enche de braço e ir na minha roupa Você me deixa louca, você me deixa louca Porque esse sonho não quer acordar, porque é bom demais Você me deixa louca, você me deixa louca O seu olhar me enche de braço e ir na minha roupa Você me deixa louca, você me deixa louca Esse sonho não quer acordar, porque é bom demais O telefone toca, você não atende, insiste em te ligar Eu disse que outra vez e alguém atende, só escuta Eu só queria dizer que não estou bem Que está faltando alguém aqui Que a minha vida sem você não tem sentido Que o melhor é que você volte pra mim Eu só queria dizer que estou saindo Com as amigas e senhoras pra voltar Eu vou beber, fazer besteira Eu vou fazer besteira, encher a cara Subir na mesa e o seu nome gritar Eu vou gastando e tá comigo pra descer Não vou pensar, eu vou beijar ele todinho Não quero que pense que é chantagem É uma mulher necessitada de carinho Querendo amar, estou querendo amar Daqui a pouco nem livra o meu de você O outro alguém logo vai aparecer Pra me amar, pra me amar Vou estourar todo cartão, me envolver em confusão E nem vou pagar a conta Até você voltar Eu só queria dizer que não estou bem Que está faltando alguém aqui Que a minha vida sem você não tem sentido Que o melhor é que você volte pra mim Eu só queria dizer que estou saindo Com as amigas e senhoras pra voltar Que eu vou beber, fazer besteira, encher a cara Subir na mesa e o seu nome gritar Se o garçom está comigo pra descer Não vou pensar, eu vou beijar ele todinho Não quero que pense que é chantagem É uma mulher necessitada de carinho Querendo amar, estou querendo amar Daqui a pouco nem livra o meu de você O outro alguém logo vai aparecer Pra me amar, pra me amar Vou estourar todo cartão, me envolver em confusão Até você voltar É que não estou bem Na nada Ai sim Assim O pingo dava na areia Na nada Eu não quero saber de você Correndo atrás de mim Se o amor que a gente viveu Você deve esquecer Eu sou chuva fina que cai Sou pingo d'água na areia Sou pingo d'água na areia Sou pingo d'água na areia Você é o nulo de emoções Eu sou maré cheia Se você acha quem te queira Saiba que eu não vou me importar Eu quero mais é ser feliz Tenho muito amor pra dar Se você acha quem te queira Saiba que eu não vou me importar Eu quero mais é ser feliz Tenho muito amor pra dar Não adoro Só pra você Chora Eu Viva 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 Eu já não quero deixar Nada pra depois Hoje eu sei que eu vivi Solidão a dois Sou dona da minha vida Maior e vacinada Sou feliz dessa maneira Não quero mais nada Se você achar quem te queira Saiba que eu não vou importar Eu quero mais é ser feliz Tenho muito amor pra dar Se você achar quem te queira Saiba que eu não vou me importar Eu quero mais é ser feliz Tenho muito amor pra dar Se você achar quem te queira Saiba que eu não vou me importar Eu quero mais é ser feliz Tenho muito amor pra dar Se você achar quem te queira Saiba que eu não vou me importar Eu quero mais é ser feliz Tenho muito amor pra dar Do nada Que beleza Arrasou hein Obrigada meu amigo Nossa que honra estar aqui no seu programa hoje hein Eu que agradeço Selma Souza Por você estar aqui Eu queria até aproveitar e mandar um recado Pra você aí meu amigo Que tem casa de show Vale a pena levar essa mulher É pra sua casa Pois é gente Mas é sua casa de show viu O meu amigo tem o telefone O Assis Odeirão deu risada O que eu falei pra levar era pra sua casa É o Assis Odeirão tem o contato Pra tá passando depois Pra contratar pra shows Tá bom? Beleza Muito obrigada Volta sempre O palco do programa especial de primeira Está à sua disposição Será uma honra Será um prazer Tá meu querido Um abraço Prazer é meu Outro pra você Obrigada gente Tchau amiga Volta sempre viu Estamos chegando ao final de mais um programa Especial de primeira aqui pela sua Amaral TV Eu te agradeço meu Deus Por tudo que eu consegui fazer hoje Peço desculpa porém Por aquilo que eu poderia ter feito e não fiz Amanhã talvez Posso fazer aquilo que não fiz hoje E algo mais Que assim seja Amém Tchau gente O amor da Cê sozinho Eu não é precisou plantar